Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Oh, moçada! Oh, pole! Oh, pole! Oh, pole! Mexe o bumbum, bumbum, bumbum Mexe o bumbum, bumbum, bumbum Essa nova onda que chegou A banda esconde o sol e a galera vai dançar Venha, vem comigo balançar Mexe o bumbum, bumbum, bumbum Essa nova onda que chegou A banda esconde o sol e a galera vai dançar Venha, vem comigo balançar Mexe o bumbum, bumbum, bumbum Mulherada vai dançar Mulherada vai dançar Mulherada vai dançar Quebra, quebra, quebra a mulherada Quebra, quebra, quebra a mulherada Vencendo, vencendo, vencendo a mulherada Alô, cleito, maravilha, senhor! Essa é a nova onda que chegou A banda esconde o som e a galera vai dançar Venha, vem comigo balançar Fechando as cadeiras já que eu vou voar o ar Essa é a nova onda que chegou A banda esconde o som e a galera vai dançar Venha, vem comigo balançar Fechando as cadeiras já que eu vou voar o ar Mulherada vai dançar A churada vai bobar Mulherada vai dançar A churada vai bobar Quebra, quebra, quebra a mulherada Quebra, quebra, quebra a mulherada Fechando, mexendo Fechando a mulherada Fechando, mexendo Fechando a mulherada Agachadinho, vem Agachadinho, vem Agachadinho, vem Nesse vai bem gostoso Nessa onda eu vou também Agachadinho, vem Agachadinho, vem Agachadinho, vem Agachadinho, vem Nesse vai bem gostoso Nessa onda eu vou também Dança menina, dança, dança bem devagarinho Dança menina, dança, remexe o seu corpo Dança menina, dança, dança bem devagarinho Dança menina, dança, dança Agachadinho, agachadinho, agachadinho bem Esse pai bem gostoso, nessa onda eu vou também Agachadinho, agachadinho bem Esse pai bem gostoso, nessa onda eu vou também A CIDADE NO BRASIL Dança, menina, dança, dança no agachadinho, agachadinho vai Agachadinho vem, agachadinho vem Nesse país bem gostoso, nessa onda eu vou também Agachadinho vem, agachadinho vem Nesse país bem gostoso,робinho, repica aí Agachadinho vem, agachadinho vem Nesse país bem gostoso, nessa onda eu vou também Agaixa de roupa, 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 esse pai me gostou, graça o meu também. Vamos, anda, sucesso é isso, qual o som? Perfeito, maravilha! Quero ver, quero ver essa galera dançar Quero ver, quero ver essa galera dançar Esse show vim de gostoso, que condição vai tocar Esse show vim de gostoso, que condição vai tocar Quero ver, quero ver essa galera dançar Esse show vim de gostoso, que condição vai tocar Esse show vim de gostoso, que condição vai tocar Esse show vim de gostoso, que condição vai tocar Esse show vim de gostoso, que condição vai tocar Quero ver, quero ver, você pula de alegria Na amiga mais animada, agora vamos mostrar Quebra a bandeira, greve, passe e vou dançar Alô, Marilinda Alô, Geis Alô, Priscila Quero ver, quero ver Essa galera dançar Quero ver, quero ver Essa galera dançar Esse swing gostoso Esse condição vai tocar Esse swing gostoso Esse condição vai tocar Quero ver, quero ver Essa galera dançar Quero ver, quero ver Essa galera dançar Esse swing gostoso Esse condição vai tocar Esse condição tem swing E o som que contagia Quero ver, quero ver Eu vou lá ter alegria Pra ficar mais animado Agora vamos mostrar Quebra a panela, creminho A CIDADE NO BRASIL Corte, só tem swing e o som que volta a dia Quero ver, quero ver, você pula de alegria Pra ficar mais animado, agora vamos voltar Quebra a bantera, clebinho, faz esse povo dançar Quebra a bantera Para cima, para cima, para cima Lambadeiros, lambadeiras, que dança é essa Que o corpo da mulherada fica todo mole, mole É o lambadão, lambadão do corpo mole Pra você dar na dança Amolece o corpo e se balança E desce, sobe, diva, desce, desce, desce o corpo mole Sobe, 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 sobe o corpo mole Desce, desce, desce o corpo mole Sobe, 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 sobe o corpo mole Esse é um lampadão, lampadão bem cuiapando É a nova sensação que os quatro sonhos estão tocando Da mocida na dança, amalece o corpo e se balança Uma almoçada Põe a mão no joelhinho, desce bem devagarinho Deixando o corpo mole, mole Põe a mão no joelhinho, desce bem devagarinho Deixando o corpo mole, mole Desce, 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 desce o corpo mole Sobe, sobe, sobe o corpo mole Desce, desce, desce o corpo mole Sobe, 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 sobe o corpo mole Lambadeiros, lambadeiras Que dança é essa Que o corpo da mulherada Que a todo mole mole É o lambadão Lambadão do corpo mole Se dá na dança Aparece o golpe e se balança E desce, sobe, limpa Desce, desce, desce Desce o corpo mole Sobe, sobe, sobe Sobe o corpo mole Desce, desce, desce Desce o corpo mole Sobe, sobe, sobe Sobe o corpo mole Olha a moçada E desce, desce, desce Desce o corpo mole Sobe, sobe, sobe Sobe o corpo mole Desce, 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 desce o corpo mole Sobe, 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 sobe o corpo mole Radão do infra-aéreo, segura Não, 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 não Vem aí Ô, moça Eu falei pra se jogar, é pra se jogar Eu falei pra rebolar, é pra rebolar Essa dança do passinho É pra se dançar, só dançar devagarinho Vai bem devagar, eu falei pra se jogar É pra se jogar, eu falei pra rebolar É pra rebolar, essa dança do passinho É pra se dançar, só dançar devagarinho Vai bem devagar, eu falei pra ela bambiar Na menina subir, na dança do passinho Passinho, passinho, olha só quem vem aí Ô, passinho, ô, passinho, ô, passinho, vem aí Eu falei pra se jogar, é pra se jogar Eu falei pra rebolar, é pra rebolar Essa dança do passinho É pra se dançar, só dançar devagarinho Vai bem devagar, eu falei pra se jogar É pra se jogar, eu falei pra rebolar, é pra rebolar Essa dança do passinho É pra se dançar, só dançar devagarinho Vai bem devagar, deixa a bela bambiar Na menina subir, na dança do passinho, passinho, passinho Olha só quem vem aí No passinho, no passinho, no passinho, 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 vem aí Luz, Luz! Babiãozinho balançou, mas não caiu E todo mundo voando, suando frio E a galera começou a balançar Babiãozinho meteu pra lá e pra cá Babiãozinho balançou, mas não caiu E todo mundo voando, suando frio E a galera começou a balançar Babiãozinho meteu pra lá e pra cá Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu E no embarcador do mundo remeteu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu E no embarcador do mundo remeteu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu Babãozinho subiu, babiãozinho desceu Babãozinho subiu, babiãozinho desceu Babãozinho desceu, mas não caiu E todo mundo voando, suando frio E a galera começou a balançar Babiãozinho começou a balançar Babiãozinho meteu pra lá e pra cá Babiãozinho balançou, mas não caiu E todo mundo voando, suando frio E a galera começou a balançar Babiãozinho mexeu pra lá e pra cá Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu E no embarcador do mundo remeteu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu Babiãozinho subiu, babiãozinho desceu E no embarcador do mundo remeteu Música Todo mundo vai, todo mundo vai Medaleira faz o solo que a galera quer ouvir Música Trevinho quebra a batera, mata o povo essa coitinha Música Chiquinho chega pra cá, sacode essa multidão Vamos dar uma paradinha Arrepia, percussão Música Todo mundo vai, todo mundo vai No sorrigu da lampada, mulherada vai atrás Medaleira faz o solo que a galera quer ouvir Música Trevinho quebra a batera, mata o povo essa coitinha Chiquinho chega pra cá, sacode essa multidão Vamos dar uma paradinha Arrepia, percussão Música 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 Música